Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo para o canal 30 de julho! Saindo trabalho agora, hoje é sábado, vocês vão me acompanhando aí, espero muito que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Passar no mercado agora, né? Como de sempre, todo sábado é a mesma coisa, né gente? Comprar as coisas que o papai pediu e ir lá que eu vou mostrar. Quem me acompanha no Instagram, já sabe, os novos integrantes da família, né? Mas quem não me acompanha, não sabe ainda, chegando lá no papai eu mostro, opa! Chegando lá no papai eu mostro para vocês, então vamos lá! Dá um oi aqui, ó! Oiê! Sai daí, menino! Sai daí! Eu quero ir ali, ó, o papai fechou eles, para eles tomarem só um pouquinho, aqui dentro de casa está ficando solto, né? Mas aquele ali, ó, eu estou dando zoom, está de longe, ó, e não deixa eu chegar lá. Eu quero ir lá mostrar para vocês o tic-tac, meu pai tirou lá do sol, gente, por causa do lagarto, eu pedi ele para pegar para mim. Então, deixa eu apresentar para vocês, ó, eles ficam solto, está fechado agora só porque estava tomando sol, viu? Antes que vocês brigam comigo. Deixa eu mostrar para vocês. A aguinha lá, ó, ela está meio amarelada, aquele lá é vitamina, tá? Essa aqui, ela é deficiente. A claridade, peraí. Ela já é adulta, eu falo ela, mas porque de calopsita dá a impressão que é ela, né? Mas eu não sei se é macho ou se é fêmea, não. Ela tem só um pezinho. E aí, ninguém queria ela. Eu falei, não, mas a gente quer, ué, né? Normal. Igual todos, tem diferença nenhuma, mas é brava. E o outro? Pai, ele está resmungando, será que ele vai falar? Ele é macho? E esse aqui é filhotinho, né, meu amor? Ai, ele está resmungando. Oi! E aí, gente, a Tic Tacu. É! Ele está resmungando, maninha. Oi! Oi, é! Oi! Oi, neném! Devagarinha, vai falar. Oi! Tudo bom? Oi! 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 Vai! Oi, princesa! Dá bom dia, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bom, pessoal? Ai, que linda! Ai, que linda! É! Tem alguém ali? Ah, vai tomar sol! Sol! Que lindo! Eles adoram ficar ali, que ele bate sol. O quê? Doce, estou com a mamãe, amor? Estou? Lembrei de pegar a escada lá do meu pai. A escada do meu pai, ela é maior, é de cinco degraus. Então, vai dar tranquilo pro... Pro Marcos. É! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gente, tava tão gostoso Engraçado que a receita é a mesma Mas eu acho que é quando tá com mais vontade de comer Parece que fica mais gostoso ainda E hoje tava assim, perfeito Amei Hum, delícia Agora eu vou tomar um banho E é isso, vou finalizar esse vídeo por aqui Amanhã eu gravo mais pra vocês Espero que tenham gostado Um beijo, fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo, tchau